De acordo com o gerente de educação física, esporte e cultura escolar, os jogos iniciam este mês e seguem até o fim do ano, em etapas estaduais, regionais e nacionais. A cerimônia contou com exposição de quadros e apresentações culturais. O Jogo Escolar de Rondônia, ele inicia agora no mês de fevereiro, o Márcio abriu as escolas, realizando as fases interclasse, começando ali a fazer a seleção dos seus alunos. Depois a gente tem no mês de maio as fases municipais, realizadas pelas prefeituras, e aí a gente entra com as fases regionais, macro regionais, e depois as etapas estaduais realizadas pelo governo do estado no mês de agosto e outubro. Os campeões das etapas estaduais representam o nosso estado nas fases nacionais, organizadas pelo Comitê Olímpico do Brasil, no mês de setembro e no mês de novembro, ainda com séries a serem definidas. Mais de 40 mil alunos participam dos Jogos Escolares de Rondônia este ano. São 21 modalidades sendo disputadas em competições olímpicas e paralímpicas. A gente está aí com duas modalidades novas na etapa estadual, modalidades paralímpicas. A gente está crescendo muito esse olhar para o nosso aluno especial, para o nosso aluno paralímpico, e a nossa expectativa é que este ano a gente tenha um destaque maior em novas modalidades, que ainda não conquistaram medalhas a nível nacional, nas etapas realizadas pelo Comitê Olímpico. Segundo o secretário de Estado da Educação, Suami Vivekananda, a expectativa é de grandes investimentos para este ano. Temos perspectiva de grandes investimentos também pelo Estado, pelo Governo do Estado, em todas as modalidades e ações que trabalhamos, pelo fato de termos este ano a previsão de trabalhar com 40 mil estudantes nos Jogos e atividades que são da cultura. A Aline Vitória trouxe ouro para Rondônia no passado, no Tetrátulo, modalidade composta por várias provas do atletismo. Ela participa do Joer há três anos. É bem difícil, né, porque é com outros estados e as pessoas são mais elevadas que eu, porque lá eles têm pista, têm como treinar, e aqui é um pouco mais difícil porque não tem uma pista, um lugar bom para treinar, mas é aquela coisa, né, foco, força e fé, e você consegue tudo.